Eu não tenho suporte pro que cê faz comigo Só parei eu ser forte, mas o tempo é de vidro Será que você não tem medo de chegar em casa e tá de cara com nada? De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Mais seu do que meu Será que você não tem medo de chegar em casa e tá de cara com nada? De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Mãozinha pra cima e assim vem Três, dois, um Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Até porque ele é mais seu que meu O que eu canto é bem melhor Vamos te mandar Vamos te mandar Vamos te mandar O que é isso?